Se até Jesus chorou, então por que que eu não vou deixar ela alegre mais? E se algo me emocionou, não adianta eu tentar me controlar que ela quer Se até Jesus chorou, então por que que eu não vou deixar rolar lágrimas? E se algo me emocionou, não adianta eu tentar me controlar que ela quer Lágrimas rolam em meu rosto sem eu permitir, sem eu permitir Ela cai, desce no meu peito com uma direção que é o meu coração Quanto sofrimento eu vejo na favela Muitos presos, outros rodeados de velas Mães desesperadas gritando nas ruas Libertar meu filho, moço, para a viatura Na toca de tiro morre inocente A mídia esquece, mas nunca tiro da mente Sofri e orgulhoso, eu nunca quis chorar Mas agora não dá mais pra aguentar E meu povo sofrendo, com a escuridão do lado Gói demais Um litro de tristeza, eu vou desabatar Não dá mais E até Jesus chorou, então por que que eu não vou deixar rolar lágrimas? E se algo me emocionou, não adianta eu tentar me controlar que ela quer Lágrimas rolam em meu rosto sem eu permitir, sem eu permitir Ela cai, desce no meu peito com uma direção Que é o meu coração Quanto sofrimento eu vejo na favela Muitos presos, outros rodeados de velas Mães desesperadas gritando nas ruas Liberta meu filho, moço, para a viatura Na toca de tiro morre inocente Na mídia esquece, mas nunca tiro da mente Sofri e orgulhoso, eu nunca quis chorar Mas agora não dá mais pra aguentar E meu povo sofrendo, com a escuridão do lado Gói demais Um grito de tristeza, eu vou desabatar Não dá mais E até Jesus chorou, então por que que eu não vou deixar rolar lágrimas? E se algo me emocionou, não adianta eu tentar me controlar que ela quer Sem eu permitir Não, não, não Que é o meu coração Não, 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 não Não, não, não